Os drones já fazem parte do cenário agrícola brasileiro, mas nem sempre o desejo de tê-los acompanha a realidade dos produtores. Por isso, chegou a linha Drone Fácil da X-Mobots, uma forma simples de financiar o seu drone. Com a linha Drone Fácil, você consegue mais parcelas na hora da compra, tem o seu crédito aprovado em até 3 horas e sem precisar ir ao banco. É tudo 100% digital. Além disso, comprando um drone na X-Mobots, você recebe treinamento especializado e assistência técnica garantida. Linha Drone Fácil da X-Mobots. Peça agora uma simulação.